Anderson... Duca! Ficou estranho em! Você vai? Como pega? Não, eu vou jogar no YouTube. Aí ele vai ficar como é que se diz? Histérico. Com visão. Aí você olha, só aperta... Como é que vai sair? Não, você coloca o óculos e vai ter uma impressão de 3D. Não, não sei. Não, tá no EVOL. Ah, no EVOL. Nem vamos voar, voamos. Você olha aqui, Ibirapuera. Que eu vou colocar. Que bom. Dá um oi pra nós. Aí você se vê lá. Tchau, oi. Tudo bom? Parabéns pelo tubarão. Obrigado pelo apoio. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho razão. Caramba, hein. Tá filmando ainda? Lembra que não vai muito alto nem muito longe com ele não, tá? Ele perde o sinal. Tá bom. Eu tô voando. Eu tô voando. Cuidado! É, mas eu gosto de abandonar o rabinho. Eu gosto de abandonar o rabinho. Isso, do jeito que eu gosto. Ó. Toma. Boa. Para de fazer cara, vai. Toma, cinegrafista oficial do... Valeu. Não vai muito longe. Tem muito alto. Eu tenho que ir rapidinho com os comandos. Tá, tá, tá. Não pode dar nada. Da hora esse tubo aí. Curti. Tava achando que era meio lixo, mas não sei se é possível. Põe o peso pra frente. Aí, vai. Tá, eu vou filmar os outros. Vai mergulhando agora. Tchau! Vai. Tá, eu vou filmar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.